A gente participa em atividade e abertura contra a história e participa em São Fundo de Libertação Pátria, baseada em São Fundo em Sira e em Sukumehara, posto administrativo Tutuala, município de Lautim. A gente participa em atividade e abertura contra a história e participa em São Fundo em Libertação Pátria, em a nação China, incluindo a nação Siracelo e o mundo. Mas o vírus não se transmite para a nação roto e ao mundo, incluindo o Timor-Leste, e a raça que decide. O líder ainda tem que ter direito ao povo, onde explica quando o vírus se refere. O povo, se o raciocínio, não assegura que o vírus tem. O líder carismático não considera que o vírus não se torna o Timor-Ontoma ou se torna o malo em Rússia e tudo malo. Oferece saide para o Timor-Ontoma ou se torna o município de Rússia e tudo malo em 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 Rússia o Más Ernaném. Há mos, rónacotá marcovídio, estado de emergência, mas , aladum, aladum, 뿌�aneu, doná atenção e tamo. E aneu Apocham. Apocham. Segura que não tem prio. Você não tem prio. Apocham a pronunciar e turma. Você não tem seu dinheiro, não tem a vontade. E não tem problema. Apocham os crimes. Quandoị. Para resolver problemas. Não tem o que fazer. Você sabe que essas. Apocham. Apocham. A gente começa a explicar, a gente começa a explicar uma ideia, e está na rua como lei e serviço, o país tem que explicar para o povo. Laureado Nobel da Paz, Zuzera Muzorta, sentia honrado, acompanha líder carismático, rodeá-lo ação caridade e a situação do mundo em frente a relação do Covid-19, o PCT é o Cremata, mas bem-haria para espírito e força, senhora Guzmão Nen, fala-lhe o que ajuda o nosso governo, combate o vírus e o Timor-Leste. E depois, há uma visita à Bonana de Der Sancedo, e amiculia, a boteta Bonana a favor, e talore, e tenha influência de naturidade, Tumba, Bairro, Zera, explica para a população quando vai com a Covid, e lhe lhe o tamba, momento de levar o governo, o cada um fato em quarentena, para moras rumo a cárie, suspeita tal em Navarra. Mas a população, no momento, não tem coronavírus nessa ida, para que hale o protesto, e a Formosa, e a Tibernavá. Todos no Timor-Leste, resistem a ricas caso do Covid-19, se deram para que estão ida no positivo, o vírus no isolamento, e a Veracruz. Paulita Cabral, Clementino Maia, Dímen. Paulita Cabral.